Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí, né, começo de semana. Espero que essa semana seja muito boa para todo mundo que está me assistindo. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é um aviso a respeito dos desafios do Pantera Negra. Olhem só o que a Epic Games colocou hoje aí no Twitter. Wakanda para sempre. As tarefas Wakanda para sempre estão saindo em breve. Então é bom completá-las para ganhar o gesto saudação de Wakanda de graça antes que seja tarde. Então tá aí, né, o conjunto de desafios do Pantera Negra, que foi liberado já faz algumas semanas. Ele vai sair do jogo muito em breve. Então se você não completou o desafio, né, complete agora para conseguir de graça na sua conta o gesto Wakanda para sempre. E é o seguinte, outro assunto que eu quero comentar hoje é sobre uma polêmica aí na comunidade competitiva, principalmente, envolvendo as premiações dos torneios Campeonato por Grana nessa temporada 5 do capítulo 2. Recentemente, a Epic Games colocou lá no site deles uma matéria, né, falando sobre todas as novidades do competitivo nessa temporada. E uma coisa que chamou bastante a atenção da comunidade, né, que deixou a galera bem irritada, na verdade, foi a questão das premiações, principalmente aqui na região do Brasil. Como dá para ver na tela, os Campeonatos por Grana nessa temporada terão as seguintes premiações. Top 1, né, consegue 1.200 dólares, top 2, 1.050, top 3, 810 dólares, top 6, 750 e top 12, 600 dólares. Só que um detalhe, os Campeonatos por Grana são do modo trios, não são do modo solo. Então se você ficar na primeira colocação, né, por exemplo, você não consegue 1.200 dólares sozinho, você divide em 3, né, no caso, os 3 jogadores do seu time, né, consegue a premiação dividida, tá ligado? Então isso está deixando a galera realmente bem irritada, levando em conta que antigamente os Campeonatos tinham premiações, digamos que bem melhores, né. Só que agora a Epic Games está dando premiações mais simples, vou dizer assim, o que claro, né, não deixa a galera muito contente com isso. Então tem muitas pessoas já, né, reclamando com a Epic Games, que eles não estão motivando direito, né, pessoal, a jogar competitivamente o jogo, já que as premiações não são das melhores. Então já tem a galera, né, realmente criticando bastante a Epic, né, em tomar essa decisão de baixar as premiações dos Campeonatos, digamos que deixar, né, o competitivo de lado e tudo mais. Mas enfim, né, é uma polêmica aí que está sendo bastante comentada nesses últimos dias. Eu não vou comentar a minha opinião sobre isso, já que eu não sou o cara certo pra se falar, já que eu não participo, né, de torneios competitivamente e tudo mais. Mesmo assim, né, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. Se você acha justo ou não a Epic Games, né, digamos que prestar mais atenção no casual e deixar o competitivo um pouco mais de lado nessa questão de premiação, já que ela diminuiu, né, nos últimos tempos. Mas enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito do assunto. E rapaziada, recentemente eu comentei aqui com vocês sobre uma polêmica envolvendo as skins de super-heróis customizáveis. Porque, tipo assim, quando a galera compra essas skins na loja e coloca a customização da skin tudo preto, essas skins, né, como dá pra ver na tela, tem uma ligeira vantagem sobre outras skins comuns do jogo, já que elas ficam muito bem camufladas em áreas escuras do mapa, né, onde tem sombra, quando o mapa tá de noite e coisas do tipo. Então já tem muitas pessoas reclamando, né, disso com a Epic Games. Eu já falei sobre isso no canal, né, como acabei de falar pra vocês. Só que uma notícia muito boa é que ontem um membro da Epic Games respondeu, né, um post publicado lá no Reddit falando sobre essa polêmica e ele comentou exatamente o seguinte. Nós estamos verificando isso. Obrigado a todo mundo, né, que comentou sobre o assunto. Ou seja, aparentemente, na próxima atualização, ou muito em breve, vai ser corrigido, né, a Epic Games vai fazer alguma coisa para não deixar essas skins de super-heróis, né, com traje todo preto muito apelão, tá ligado? Então, se você tem na sua conta uma dessas skins com traje todo preto, se você colocou, né, tudo preto de proposta, né, pra ter uma ligeira vantagem aí sobre outros jogadores, aparentemente vai ter uma mudança aí, né, com essas skins muito em breve. Se tiver mais informações no futuro, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. E aproveitando aqui o assunto, né, de atualização, uma parada muito importante é que nessa semana vai acontecer já, né, atualização massiva 15.20, a segunda atualização massiva dessa temporada. Até o momento, a Epic Games não anunciou, né, o horário da atualização, então ela pode acontecer ou amanhã de manhã, ou quem sabe somente na quarta-feira, tá? De qualquer forma, sim, a atualização massiva vai acontecer nessa semana, promete, né, ter muitas novidades, e eu acho que nessa semana já vai ter algum vazamento importante a respeito da skin do Predador. Afinal, todo mundo sabe, né, que tem dicas aí do Predador lá na Fortaleza Furtiva, então quem sabe, né, na atualização dessa semana vão ter vazamentos sobre ele, ou também a respeito da arma de fenda portátil do Jonesy. Porque no trailer dessa temporada mostra o Jonesy com uma arma, né, estilo fenda, vou dizer assim, então tem um pessoal comentando que já na atualização dessa semana essa arma de fenda pode estar chegando aí no jogo também, né, por enquanto, claro, nada 100% confirmado. Assim que tiver atualização massiva, é claro, eu vou trazer todas as novidades aqui no canal, né, vazamentos pra vocês. E, rapaziada, agora eu quero falar sobre uma nova skin da série Icones que foi divulgada agora há pouco pelo youtuber Graph G. Olhem só, eu já tinha falado sobre isso no canal, ele tinha dado um teaser, né, a respeito da sua skin, e hoje, né, agora há pouco ele fez uma live divulgando, então, a skin aí que vai ser lançada no jogo, como dá pra ver na tela, ela vai ter exatamente essa aparência aí. Então, se você gostou da skin, né, fique ligado, ela vai ser lançada na loja, eu acredito que o preço vai ser de 1.500 bucks, assim como a maior parte das skins que fazem parte da série Icones, de qualquer forma, ela não foi vazada ainda dentro dos arquivos do jogo, ela pode ter outro preço, tá ligado? Mesmo assim, tá aí na tela, então, uma nova skin da série Icones que vai ser lançada no Fortnite Battle Royale. E eu quase esqueci de comentar aí que a skin vai ser reativa, tá? Como dá pra ver aí, ela vai mudar, pelo que eu entendi, conforme você vai fazendo kills na sua partida. Então, quanto mais kills você fizer, né, mais brilhoso, vou dizer assim, vai ficar a skin, né, como dá pra ver, e sua mochila também vai mudar, um efeito realmente muito insano. A skin, sinceramente, ficou muito animal, né, parabéns aí, Graph G, também Epic Games, pelo trabalho muito bem feito. E um detalhe muito importante dessa live aí, de revelação da skin do Graph G, é que ele simplesmente bateu o recorde mundial na Twitch. Como dá pra ver na tela, ele alcançou o pico de 2.400.000 pessoas assistindo simultaneamente sua live, o que é um recorde mundial, ele quebrou o recorde, tipo, muito distante, tá? Então, parabéns ao Graph G. Eu não sei o que que deu, né, praticamente toda a comunidade foi assistir a live dele pra acompanhar a revelação da skin, e isso já tinha acontecido algumas vezes, né, o próprio Ninja tinha feito a live um bom tempo atrás, revelando a sua skin, né, da série Ícones no jogo, também teve a skin da Loser Fruit revelada por live, mas agora, né, simplesmente todo mundo foi acompanhar a live do Graph G. Então, parabéns pra ele por dois motivos, um, né, que sua skin vai ser lançada no jogo, né, ou seja, uma parada muito legal que o seu personagem vai entrar no Fortnite, e também parabéns pra ele que simplesmente bateu o recorde mundial na Twitch, mais de 2.400.000 pessoas, né, foi o pico da live, eu acho que foi o pico, pode até ter passado disso, tá? Mesmo assim, né, parabéns pra ele, uma curiosidade insana demais pra ser comentado aqui também, né, mostrando que, de fato, a comunidade do Fortnite é muito forte ainda mundialmente, com certeza. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ciente que nessa semana vai ter atualização 15.20, ela pode acontecer amanhã ou na quarta-feira, até o momento, a Epic Games não falou nada sobre isso, eles podem falar alguma coisa sobre, né, mais tarde aí no Twitter, se eles avisar alguma coisa, né, no Twitter, eu aviso vocês lá pelo meu Twitter também. E se a atualização, né, for realmente amanhã, eu já vou trazer todas as novidades e vazamentos no canal, e se for somente na quarta-feira, né, mesma coisa, eu vou trazer tudo aqui no canal para vocês, beleza? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ciente aí na nova skin da série Icones, que vai ser lançada no futuro do Fortnite Battle Royale, parabéns ao Graf D, né, outra pessoa homenageada pela Epic Games, vou dizer assim, que vai ter sua própria skin aí dentro do jogo, uma parada muito insana, com certeza. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!